Eu tenho três, que não pode falar, um mentor e autor, que é Dai Varela, bom dia. Eu tenho ali nosso realizador, Mano Preto. Bom dia. Eu tenho uma das intérpretes ali, Mertó. Bom dia e bem-vindos ao show da manhã. Bom dia. Dai, então acredita-me que você é de facto orgulhoso, né? Bom, é de um sorriso que você está com nem nada. Agora, Fita Cordurosa, lançamento do livro foi há uns aninhos atrás, acho que assim. O que motivou agora a trazê-lo de uma forma em filme? E a hora que você está falando de filme agora, para não pôr ele em 3D. Que ainda é um bocadinho mais desafiador. E uma história também igualmente bonita, com um repertório lindo. Acho que ainda fica ali até suspeita de falar de tudo isso. Num primeiro momento, bom dia. E obrigado por esse convite para não vir ali e vir fazer essa partilha. E para bem dar a consciência um bocadinho mais desse projeto, que não tinha de trabalhar a Fita Cordurosa. Assim, foi e ainda de continuar a ser desafiante, essa transposição do texto para a animação. E não de fazer esse trabalho já tem algum tempo. Eu sempre me acredito na obra, tanto na parte do texto como das ilustrações. E depois, quando, falando aqui, uma mano preta, li na qualidade de realizador, onde ele vem trazer essa arte e ser parte também da criatividade. Pois a obra não é a que não podia lançar esse desafio para não desenvolver uma obra na área da animação. e não é a que não podia trazer essa inovação também para a nossa terra e dar um contributo a partir do Cabo Verde para o mundo na área da cinema e audiovisual. Vamos dizer, ok, não tem uma história que pode ser para nós crianças, também para nós adultos, e também para quem tem a infância dentro dele. Não dizer, pegando as técnicas de mano na área da animação e também do 3D, pegando a história, não dizer, não bem produzir, é que é lá que pode trazer esse desafio, que pode trazer algo bonito para nós, povo. Principalmente, ora que não estou em uma nossa criança e jovens tem mais que a oportunidade de olhar filmes em 3D, mas que não é nada de nós, que é sempre filmes internacionais, genes animais internacionais. E ora que não estou em uma produção própria, um filme próprio, e que é voltado para crianças e jovens, é tão interessante para morrer no toé, mas não tem tão adeus, e mas não tem histórias assim para conta na audiovisual. Agora, mano, saindo um bocado de aquele que é o mundo de dança, de coreografia, de espetáculos, e entra em outra forma de arte que a realização. Foi um desafio fácil? Conta-me as duas experiências. Olha, é curioso como a minha relação com o cinema é muito antes de dança. É? É? Muito, até em comparação possível em tempos de anos. Você fala de cinema, você fala de um que foi pioneiro, praticamente, de todos os videoclipes que faziam, desde o primeiro de Gil Cimeiro, que a maioria dos cantores calvergianos não trabalha com ela. Portanto, a minha imagem começa a história de cinema, quase 10 ou 15 anos antes de dança. Mas quer dança, a animação da vivid motion, a base da animação e o movimento. Portanto, me combateria como coreógrafo, portanto, produz aquele filme em termos artísticos, em termos de ideia, não tem de sobra. Nós desafiamos, o Daíra pode falar daqui a pouco, mas no nível técnico. Para o filme de animação 3D, basta o Avatar, por exemplo, um filme com todo recurso que a Cine leva quatro anos para fazer, imagina, nós em termos de produção, nós é doce. Mas no nível que está em Nima, não teve só um maroquino que modela esse personagem, mas com o computador que não tem com limitação de recursos, foi que eu desafiando a nível técnico. É da arma dificulta. Sim, está de trás, tem que renderizar, depois não tem que mandar, depois daí, bem conseguindo um computador com mais jeito. Só para um exemplo, em termos de orçamento, para não renderizar filme, é 605 de cavergano, para renderizar filme em 18 minutos. Aí eu daí invisto num computador e não consegui renderizar nessa casa. Portanto, o lugar para renderizar filme é nosso. O Poriflame é um filme feito em termos de produção de 12 pessoas, mas um extra que eu uso, e enquanto eu com a voz desse cantor, que der filme de sua qualidade em termos, pronto, então é um filme que é 100% cavergano, as cores, ambiente, como a gente usa texturização a partir de fotografia real de ambientes caverganos. Portanto, todo filme, todo o ambiente, toda a paisagem, desde Poeira, Bruma Seca, eu não consegui pôr na filme cavergano. E aquele negócio que os recursos de 3D te dá. E que te torna mais interessante, também. Mais interessante, sim, porque a cor do filme é cavergano, repasse o soja, depois, embora não ilha, mas não tenta também mostrar paisagens de várias ilhas. Ilha que não usa é Santa Luzia, não vai na Google, não traz mesmo ilha Santa Luzia real, também tem muito peso, uma de velho, também tem muito polígamo, não consegui pôr, mesmo que ilha, embora na livro que está filmando Santa Luzia, mas não parte mesmo de Santa Luzia. Agora, também tem elementos cenográficos e paisagísticos de outros Ilhas Gal Verde. Certo. Agora, Day, o que é que motivou até aquele trecho de A Fita Cordurosa? Podia ser para qualquer outro livro de boa infância jovem, ele cá? Como é que buscou de... Pronto, aquela história? Há certas... Tem certas histórias que, mesmo no texto, vou conseguir visualizar cinematograficamente. E Fita Cordurosa é um desses. Sim, sim. E depois, quando partilhar uma mano, ele é loyal, logo potencial de cinema e também da animação. E um desafio grande, porque ele é uma história poética, ele é uma história de diálogo, onde podia trabalhar em termos de cinema em outra linguagem. Ele acreditar e me saber e acompanhar todo o processo, ele tratou da criatividade do realizador para colocar coisas em imagem e que estão subentendidas. Mesmo em termos de movimento, do tempo, das emoções dos personagens. Quando não é aquela história e me sempre acreditar no potencial da história, não decidi ok, existir, não te pegar na ele, desenvolver com os personagens, desenvolver o projeto, avançar e bem fazer essa produção. E a produção leva vários anos, vários anos, no sentido de quatro anos, três anos e tal, mais ou menos isso, mas não te contar a pandemia, onde é que, já que tu pode contar a pandemia, não te contar também. não estive lá sempre na produção, mas a produção trazendo os seus desafios, desafios tanto técnicos como desafios econômicos. Claro, produz um filme. Não avançar por acreditar no projeto artisticamente e mora na Cabe Verde muitos projetos artísticos acontecer com o empenho do produtor, da produção, da equipe envolvida, não necessariamente porque tem um investimento é que te fazer todo o projeto acontecer. E durante o percurso não vai-te procurar apoios e não vai-te encontrar alguns apoios pontuais, mas em três anos isso dificulta-nos. Para quem que toia a produção um vídeo estrangeiro, qualquer, depois que ele tenha ficha técnica, quando o filme terminar, começar a desibir que as mãos de letra, desibir uns 150 pessoas, 150 nomes de pessoas diferentes, mas nós não te batemos tendo os nomes repetidos em várias posições, em várias funções, porque não tive que ser. Agora, eu estou hoje a mais, esses três anos resumindo a 15 minutos só de filme, e no Puriflater é uma curta-metragem, não um filme completo. E também se houve uma conta com o time de peso, grandes nomes, como a Daniela Medina, Éder Xavier, Mirstock está ali presente. Na hora que surge esse convite, na hora que boa abraça esse projeto. Olha, me encontrei fita cor-de-rosa na mostra de jovens criadores de CPLP na Brasília, na 2013. Então, quando uma lê-lhe para a primeira vez, foi em primeiro contacto, um coelho só como uma história infantil-juvenil, mas uma história intemporal, porque está a depender de boa vivência a nível emocional. Então, ele é uma história que, sim, é um gato anuílha, que tem aquela parte de estudo infantil, sim, mas aparecendo também da solidão da pessoa, de boa solidão, de bom estado de espírito na altura e de boas vivências. Ele fazia, deixa eu lembrar, na altura, tinha falado a Anaís, que ele lembrava-me na Princesito, aquele livro, que uma lê-lhe de 10 em 10 anos e de 10 em 10 anos significava uma coisa diferente. Então, na altura, quando tive contato com ele, foi assim. sempre um ficar ligado a teatro e a literatura também, e para o Modaimo acompanhar todo esse processo da imaginação, da ideia de fazer um filme. Quando ele a convidava para fazer para o Voz de Gata, claro, como aceita-lo, que nem de início me é suspeita para falar nisso. E é interessante porque é a primeira vez que eu fiz para uma animação e é diferente. Ainda há dias que estive no estúdio e manda comentar a migrinha assim que a intensidade sem a imagem, a intensidade com a imagem é completamente diferente. Então, é sempre um desafio. O que acaba envolve no personagem ainda mais? Exatamente, porque antes de não fazer gravação sem imagem, só com o livro, então a emoção é uma coisa, mas depois quando tem imagens e movimentos que manda pôr naquele gata, mas nem que aquele gata te andava, nem que ele te falava, então já vou te acabar para ter uma outra emoção na altura de falar e de dar voz. E daí, que os outros artistas que te acompanham, a trilha sonora, eles abraçam o projeto rapidamente, mas o que foi? Foi muito considerado o sol sortudo por ter várias pessoas com disponibilidade para oferecer esses tempos, esses talentos, penhas projetos, e isso tem tornado sempre meus projetos muito mais bonito, muito mais valioso, e quando fazia os convites foi aceitar tudo para não fazer esse trabalho, criar com as letras das músicas, agora eles vão cantar. Não tem produção musical de Joel Almeida, que também está cantada durante o filme, não tem música cantada para Romeo de Lourdes, para Leroy Pinto e também para Ana Lisboa Santos, e são trilhas, são músicas originais, música de Cabo Verde, toda a produção é uma oferta que a produtora faz para Cabo Verde, para nós crianças e para o mundo. Então, nós não temos só a agradecer que os autores também que pôam a voz na história, Daniel Medina que está lá como narrador da história, não tem a Edra Xavier que dá a nós aquele contributo lá também como o gato da história, tem a Mirta Alvariz, que está lá também. É como o pombo. É a Edra como o pombo. mas ele é pombo, ele é gato. Gato é Mirta, é verdade. É tanto falar, já vamos começar. A história, e não consegui vários apoios de várias entidades durante esse processo. Que acredita na nossa. Sim, sim. E não está ficando tão contente. Uma hora que a Manu está a falar, tem uma grande dificuldade na parte de renderização. E ele é uma dificuldade que não é só de nós, é uma dificuldade mesmo estrutural, porque eu tenho necessidade de grandes equipamentos para fazer aquilo lá a nível internacional. Este fazê-lo com um sistema distribuído, onde é que este apocalipse ficheiro, pode pagar para ser feito ali no bem esforçar um computador para que ele para fazê-lo. Para fazê-lo. Mas tem sido gratificante porque o produto não te fala de cerca de 18 minutos, mas é 18 minutos de uma grande produção. De três anos de produção, Sim, sim, sim. Porque a animação em 3D e Manu pode dizer, ele está a carregar grandes conhecimentos. Eu fui em escola durante esses três anos. Completamente, sim. Eu fui em escola. Manu, então, depois de essa experiência ali, essa escola, que eu absorvi tudo, você está pronto para fazer outros? Sim, a ideia não é? A ideia é de quase pré-produção ainda informal de próxima produção, que é outro livro Atufas, chamado de animais do Tenoco, acho que um jovem tinha um talentoso que nunca foi na equipa. Só para explicar a parte mais de animação. Por exemplo, Panha um Gato, ele tem um sistema de osso, e, portanto, na Rolio, essa folha, ele tem que ter esse animal treinado, ele tem que fazer essa vista, ele anda, depois que a informação estava no computador, e isso é tudo feito. Nós não fazíamos até ali, está a capa da masculinidade para não fazer quase animação manual. Embora aquele programa ajudou, mas, não é nada que o peixe. Então, imagina, tudo o personagem, desde a planta, a árvore, para uma árvore, com milhares de folhas. Não tem algumas imagens lá para o Bata Mossa? Você não tem um ideia de que os equipamentos ali, você não tem? Todo o movimento de que os animais, de personagens, é feito à mão. Enquanto, tem outro processo de que a capta que os monxam de forma automática e que o programa também dá para aquele sistema de osso, mas ali é panha, cada osso, imagina, depois o gato tem. Não se lhe está hoje, agora se lhe? Por exemplo, só que a água ali, por exemplo, você quer pôr em pausa, como explica. O grande medo de produtores e de realizadores de filme 3D é fluídos. Por exemplo, aquele mar lá, o mar são de um tamanho real, mais ou menos com um quilômetro e meio e profundidade. Portanto, botando a espuma real, portanto, em termos físicos, ele é real. Botando poucas componentes, batando em máscara, zóndia, tamanho de onda, mais perto de terra, botando a espuma, etc. Botando uma ilha atrás, que é tão pesada em termos de, como ele tem, tão vertes. E aquela ilha que simboliza Santa Luzia. Ele é Santa Luzia mesmo. para ter um website, botar a busca para aquela ilha que eu creio, para qualquer país, para qualquer cidade, para qualquer espaço, botar trazendo. Mas ele é pesadíssimo. Depois tem que texturizar o delcor, ou a Santa Luzia parte que é mais verde, menos verde, etc. Portanto, depois tem todo o sistema de iluminação, todo o sistema de trabalho de câmera, posicionamento de câmera. Tem alguns amigos que são cameramen, também pedem essa opinião sobre alguns, e dá também, de uma ilha de jovem, também manda a ver que o câmera é mais leve, mais lento. Por exemplo, ali sim, aquele momento, ali, que ele parte mais pesado do filme. Eu tenho um barco, que é um barco, me cuidado, não fala, que tipo de barco, se é um caravela, ou não. depois, só que o barco ele é super bizarro, depois tem o sistema, tem o mar, aquele mar, tem interesse, que ele rocha, que é bota naquele rocha, tem, ele fica wet, úmido, tem aquele baú de tesouro, cheio de moedas, tem centenas de moedas, tem tudo ilha atrás, tem sol real também, dá posicionamento, tem intensidade de sol, tem aquela burma seca que está, que cá verde não tem. Portanto, é um trabalho que não tem que fazer. Olha, então no Poriflame é um produto 100% caverdeano, é, dá-se ali, está gritando, convirando, já tem três anos atrás. Agora, então acredito, é uma pessoa extremamente orgulhosa do produto final, lançamento, sabendo ser sábado, como o nosso tempo, já dá, e, então acredito, mas já fica ali a mensagem, eu vou convidar a beira gata para fazer o convite oficial para a estreia do filme, que assim, e vou poder até fazer de forma da gata, para não poder o amor, e que isso deve ser a gata. Ai, a gata, a gata é toda dengosa, a gata é dengosa, a gata é fofa, e convido a todos, a todos, meninas e meninos para assistir o lançamento de nosso filme, A Fita Cor-de-Rosa, sábado, vou colocar a câmera aqui lá, ok, sábado, para seis e meia de tarde, na Auditório Nacional, certo? Na Auditório Nacional, seis e meia de tarde, para absorver tudo, olhar uma produção completamente de nossa, que não é de imagem, que não é de cor, e só ficar tudo convidado. Então, miau! Muito bom, obrigada, e ainda desejo muitos sucessos nesse filme, e que ele está a ser só o primeiro de vários outros cheios de sucessos. E diga só, minha esposa, ele conta com outra gatinha aqui. Agora, não está a ser pombo, palavra. Pombo! Não é crioulo, pomba macho. Bom, gente, em que ele só falhou, eu também, mas a bocada, não está a falar que tem alguma coisa ali, realmente, quando é convidão, daí, quando uma é fácil, aleluia, já acontece, para uma marca durante três anos, que eu consegui encontrar um verso. Ah, realmente, desencontros terríveis. Agora, uma que você fala hoje em dia, desencontros mundiais. E, às vezes, não consegui encontrar. Você vê, era muito estrela, então, pelo amor de Deus, tem que amanhã filme, literalmente, ali na chão da manhã, não é? Gente, é para falar, nossa convidada, eu também estou convida, para uma parte desse projeto, desde a fase inicial, quando dá a idealiza, foi espetacular essa ideia, e gostei, e na bocada, você comentava lá na regi com a Elisabeth Correa, e não estou consumindo tanto de estrangeiro, e não temos também tanta riqueza a nível de contos, fábulas, e também, de histórias, popular, que no Cat Explora, e que ele é um conto original de ideia, interessantíssimo. . Obrigado.